Queria cumprimentar a todos, a todas, manifestar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui na conferência da Arco, dizer que ela é muito valiosa para o setor de Minas e Energia, a gente está com essa interlocução próxima e diálogo permanente com o setor privado, para poder, eu tenho completa e total consciência que a pasta de Minas e Energia requer do seu gestor, daquele que tem a delegação do presidente Lula, e eu quero aqui registrar a minha alegria de ter recebido essa missão de conduzir uma pasta que depende da interlocução tão, pasta tão estratégica, né, do setor elétrico nacional, do setor mineral e do setor de petróleo e gás, nesse momento onde os três conversam muito, que é um momento da transição energética, um debate extremamente rico no mundo inteiro e que, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem todas as condições para ser o grande protagonista. cumprimentar nossos entrevistadores, o Lucas e o Cristiano, cumprimentar todos os empresários, investidores, profissionais da imprensa, todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, e fazer aqui, já de pronto, um reconhecimento, um reconhecimento que nós temos a consciência de que ser gestor dessa pasta requer o equilíbrio de saber que nós precisamos, e sempre foi feito assim no Brasil, respeitar contratos, ter planejamento, respeitar, ter segurança jurídica, porque nós dependemos exatamente disso, dependemos de credibilidade para poder crescermos, seja no setor de energia, no setor de petróleo e gás, e no setor mineral. Então, esse é o grande desafio do gestor dessa pasta. Além de poder contar com bons técnicos, nós tivemos uma total autonomia por parte do presidente Lula, para poder montar um ministério que fosse o mais equilibrado possível, e é possível se construir isso, entre aquele que tem a sensibilidade política, como dizia o nosso saudoso Zé Lencar, nós políticos, Zé, somos aqueles que temos que saber um pouco de tudo, e o técnico é aquele que sabe muito de uma coisa só. Então, o grande desafio, no primeiro momento, foi buscar o equilíbrio entre esses dois, esses dois pilares que devem caminhar juntos, convergente, na busca do resultado efetivo. Eu trouxe aqui uma apresentação rápida, eu fiquei muito indeciso se faria a apresentação ou não, porque eu acho que a apresentação pode perder um pouco daquilo que é mais valioso hoje, que é a interlocução direta com vocês, ficar aberto para poder debater, e para poder, às vezes, até suprir algumas ansiedades, alguns questionamentos, que são fundamentais para a gente esclarecer o que a gente quer para o Brasil. Mas eu vou passar rápido, porque, como eu disse, além dos cumprimentos e além de pontuar de pronto o nosso reconhecimento da importância do setor privado nesses três setores e da interlocução constante com o Ministério de Minas e Energia, e essa também é a visão do presidente, eu tenho conversado muito com ele, ele tem uma visão completa e total, todos nós sabemos a sua visão de mundo, e ele tem a compreensão de que esses pilares da segurança jurídica, da credibilidade, do planejamento, são fundamentais para que a gente atraia investimento para esses três setores no Brasil. Então, vou passar rapidamente aqui, só para mostrar as nossas potencialidades nacionais, o quanto que nós temos de oportunidade nessas áreas. Já está. Está ótimo. Nós somos o nono maior produtor de petróleo do mundo, o segundo maior produtor do mercado consumidor de biocombustível no mundo, e nós queremos cada vez mais ampliar isso, e sabemos da potencialidade nossa na questão dos biocombustíveis. Agora, recentemente, nos próximos dias, nós enviaremos ao Congresso Nacional o projeto de lei de combustível do futuro, que visa integrar toda a cadeia de descarbonização do Brasil, projeto que eu acho que vai ser muito marcante e muito importante para o Brasil. Somos o primeiro e maior produtor de nióbio no mundo, o segundo maior produtor de minério de ferro, o segundo maior gerador em energia hidrelétrica no mundo, o sexto maior em capacidade instalada em eólica no mundo. Sob a eólica, todos tiveram a oportunidade, semana passada, de acompanhar. O presidente Lula tem uma visão tão clara e tão lúcida sobre a importância do setor de minas e energia, que ele nos prestigiou com sua presença no primeiro Conselho Nacional de Política Energética, na primeira reunião do nosso Conselho. ele teve presencialmente no Ministério, ficou quatro horas e meia discutindo espinhas dorsais daquilo que a gente pretende implementar de curto e médio prazo para esse ano, e isso foi muito importante. Logo em seguida, no dia posterior, nós viajamos para inaugurar o primeiro parque híbrido no Brasil, no sertão lá, no sertão da Paraíba, com parque eólico, solar e linha de transmissão, 3 bilhões de reais de investimento da empresa espanhola Iberdrola, numa demonstração clara das nossas potencialidades e o quanto que a gente tem. E a Iberdrola, como muitos outros players no Brasil, demonstrando a sua confiança no Brasil e nesse momento que nós vivemos, nessa oportunidade que nós vivemos, sob a liderança do presidente, dizendo que está preparada para poder investir outros 27 bilhões de reais nos próximos quatro anos no Brasil. Demonstrando que o Brasil é realmente o país que tem todas as condições de ser grande, protagonista nos próximos anos, nesses três setores. Aqui, passar rapidamente, vou pular aqui, falar um pouco da nossa matriz energética. Acho que dispensa dizer, todos conhecem bem, e daí vem a nossa grande oportunidade. Nós temos uma matriz energética invejável, 85% de matriz energética limpa, enquanto a média no mundo é 28%. E aí, tem aqui um quadro rápido que mostra o que nós temos de potencial, o que nós temos de capacidade instalada hoje. De hidráulica, de nuclear, de derivado de petróleo, gás natural, solar, eólica, biomassa. Isso aqui é só para dizer, rapidamente, que nós temos trabalhado de forma muito contundente com os nossos técnicos, e ouvindo os setores também, para que a gente possa ter uma precisão maior naquilo que é importante para a segurança energética nacional. Quais são as matrizes? Nós sabemos que o avanço das energias limpas e renováveis são fundamentais, mas são energias intermitentes e que não têm potência. Então, nós precisamos, há menos de dois anos atrás, nós tivemos, à beira de um colapso energético no Brasil, depois de mais de 20 anos, tivemos, há pouco, um passo muito curto do Brasil sofrer um grande apagão. Então, nós precisamos agora usar isso como referência para trás, mas, olhando para frente, temos segurança daquilo que nós precisamos, de potência, de energia segura, no caso, em especial, na minha modesta visão, nós estamos trabalhando para encontrar ali o equilíbrio entre a energia hidrelétrica, as PCHs, eu acho que elas geram muito emprego, geram oportunidade, nós temos que avançar nessa matriz, e as nossas térmicas, e para a gente continuar estimulando, sim, o investimento nas energias renováveis, mas sem perder o foco no equilíbrio energético nacional, que é fundamental para a geração de emprego e renda, para a nossa indústria, para o nosso crescimento. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Os investimentos previstos nos próximos anos dos setores, eu costumo dizer que esses são os investimentos previstos, mas eu acho que, e tem visto isso cotidianamente, conversando com o mundo, é plenamente possível a gente avançar ainda mais, são 2,730 milhões de reais, 2 trilhões de reais, no setor de exploração e produção de petróleo, gás natural, derivados de petróleo e biocombustíveis. Eu não vou me delongar aqui, como eu disse, para não perder um tempo que eu posso ser questionado, mas todos têm visto as nossas manifestações públicas sobre a questão do conteúdo local, a importância da gente, é claro, dentro do, com o diálogo, com construção, mas ver o que é possível a gente aumentar no conteúdo local, para a gente gerar emprego e renda no Brasil. Nós sabemos que o grande desafio, e esse é o foco do nosso governo, é compatibilizar, e não há outro caminho que não seja compatibilizar, o desenvolvimento econômico com a distribuição de renda e a construção de um país mais justo, mais solidário, mais fraterno. Então, nós precisamos convergir isso, e isso é plenamente convergente. Não há incompatibilidade nisso. Todos já conhecem bem o perfil do nosso timoneiro hoje, do presidente, e sabem que esse é o único caminho. Há realmente uma necessidade, há realmente uma ansiedade muito grande, uma ansiedade natural, para que a gente venha dar os resultados o mais próximos possível na área social. Mas a área social é um círculo, e nós precisamos de termos esses investimentos para continuarmos crescendo. R$ 530 bilhões na geração centralizada, geração distribuída, transmissão. Volto a dizer, há uma grande distorção, e nós precisamos enfrentar essa distorção, que foi um crescimento exponencial das energias renováveis e energias limpas, em especial na eólica e na solar. Mas isso criou uma distorção, onde fez com que aquele consumidor, que é o consumidor das distribuidoras, ficasse penalizado. Hoje, aquele que depende, que não tem lá a placa solar em casa, que não tem como comprar da geração distribuída, ele está pagando muito mais do que no mercado livre. Então, nós precisamos conseguir, e vai ser um momento muito fértil para isso, o momento das concessões das distribuidoras, então, buscar o equilíbrio para a gente diminuir a penalização daqueles que mais precisam do nosso olhar, e 210 bilhões no setor mineral. E aí, para falar do setor mineral, acho que dispensa dizer, até porque a WM é origem em Minas, eu acho que a transição energética passa por uma mineração, e aí nós temos que separar muito. Eu vejo muito o setor mineral sendo penalizado na sua imagem, acho que há uma certa falta de sintonia entre o diálogo do setor mineral com a própria imprensa, para poder separar o joio do trigo. Eu tenho procurado, dentro do possível, corrigir algumas distorções de semântica, algumas distorções da própria imprensa, porque uma coisa é o garimpo ilegal, é o mau empresário, a outra coisa é o setor mineral. Nós não vamos conviver sem o setor mineral, sem o crescimento desse setor, que é fundamental para o país, principalmente dos minerais raros, dos minerais estratégicos, é fundamental que o país se volte os olhos para isso, separando o joio do trigo para a gente voltar a crescer. Então, estão aí os nossos grandes desafios para o futuro do setor de energia, promover a segurança energética, e aí eu volto a dizer, há de se buscar o equilíbrio entre as fontes de energia, eu particularmente acho que a gente tem que continuar se desenvolvendo no nosso setor hidráulico, estimular fontes renováveis e limpas, o uso sustentável de recursos naturais, o aproveitamento de minerais para a transição energética e fertilizantes. Não é possível que um país com a nossa potencialidade seja dependente de 85% nos nitrogenados, porque não é competitivo no gás, e nós reinjetando o gás, esse patrimônio dos brasileiros, nas nossas plataformas, principalmente do pré-sal, nós sabemos que temos uma potencialidade muito grande para poder aproveitar esse gás, tanto para a reindustrialização como para a segurança alimentar, nós não podemos ficar dependentes. Então, é fundamental que essa estratégia seja revista, e nós vamos ter muito pulso com relação a isso, respeitando a natureza jurídica da Petrobras, das petroleiras, respeitando a sua governança, mas mantendo mão firme na política que é ditada pelo governo. Governo, como quem tem a responsabilidade de propor as políticas públicas, aprovar as políticas públicas e implementá-las, junto com as suas agências reguladoras, e aqui faço um parênteses para ressaltar, eu acho que há muito do que se avançar no aperfeiçoamento das nossas agências reguladoras, que não devem ser formuladoras de política pública. Formuladoras de política pública é o governo, é os ministros de Estado que recebem a delegação do presidente da República, ela deve ser implementadora. Mas, na minha modesta opinião, que depender de mim, eu vou sempre defender as agências reguladoras como um importante mecanismo de dar credibilidade aos setores e de atrair investimentos, desde que elas tenham a compreensão do papel que elas têm dentro do contexto. Elas são implementadoras das políticas, não formuladoras de tais. Ampliação do conhecimento geológico e da base de dados do Brasil, e da base de dados de qualidade. Todos sabem que menos de 3% do território nacional, mesmo nós tendo a CPRM, é conhecida geologicamente. Então, imagine o que nós temos de riquezas que nós podemos explorar sócio-ambientalmente correta, com bons empresários e bons investidores. O Plano Nacional de Mineração 2050. Desafios para o futuro. do setor de mineração. Potencializar a atração de investimentos. Aí, opa, ficou para trás aí. Potencializar. Potencializar e fomentar a industrialização. Efetivar os retornos sociais das riquezas energéticas e minerais. Aí eu volto a trazer uma reflexão, que toda oportunidade que eu tenho de estar conversando com os investidores no Brasil e no mundo, eu tenho dito. Nós temos que reconhecer, gostem ou não, quem ganhou o perfil do governo que ganhou a eleição. E o perfil do governo que ganhou a eleição tem um norte e um... e que não é divergente, e muito pelo contrário, dos investimentos privados, do reconhecimento de todos esses valores que eu acabei de dizer. Mas nós temos um foco. Construir um país mais justo, combater desigualdade, dar resposta à população. Nós sabemos em que situação nós encontramos o Brasil em diversos setores, inclusive setores que impactam diretamente o privado, que aumentam muito o custo do Brasil, e nós temos o desafio de mais rápido possível dar resposta aos brasileiros. Previsibilidade e transparência. Quem conhece e quem teve a oportunidade de conviver com oito anos do governo do presidente Lula lá atrás, sabe do seu pulso firme nesse sentido, e não faltará por parte do ministro do Ministro da Energia. Eu tenho dito isso em alto e em bom tom, que ninguém não se resolve nesses três setores, e em especial no setor de energia elétrica, não se resolve nada na caneta. Qualquer mudança tem que ser estrutural, e qualquer mudança estrutural se faz com diálogo permanente, constante e com profundidade. Não se faz nenhuma mudança que não possa permitir que o investidor tenha o mínimo de tranquilidade para ter um ambiente para escolher o Brasil. Então, foi rapidamente só isso aí para mim colocar à disposição de vocês. Muito obrigado. Ministro, obrigado pela participação, novamente. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos assistindo pelo canal do YouTube, canal da Veja. Começar com uma pergunta sobre fertilizantes. Durante a guerra da Rússia-Ucrânia, a gente percebeu a preocupação do país como um todo com a nossa dependência do fertilizante importado. No ano passado, o governo do então presidente Jair Bolsonaro com a ex-ministra Tereza Cristina fizeram um plano ali de fertilizantes, era uma coisa mais de longo prazo, mas a gente tem uma situação no país que o nosso fertilizante é majoritariamente importado. Qual é o plano em relação ao uso do gás, que é a matéria-prima do fertilizante, em relação a isso, para melhor utilizá-lo, se esse é um assunto que está na pauta do Ministério de Minas e Energia, conversando com outros ministérios estratégicos também, que são dos fertilizantes. Obrigado. Como eu disse, o desenvolvimento do setor mineral nacional e o melhor aproveitamento do nosso gás natural é fundamental para a reindustrialização de uma forma geral, mas em especial para a questão da segurança alimentar. A média do gás no mundo, onde se produzem em especial os nitrogenados, é 4 dólares por milhão de BTU. Aqui nós temos o gás a 16 dólares por milhão de BTU. E pasmem, para nos espantar a todos, a Petrobras paga ao povo brasileiro, na questão da sua parte legítima, que é a parte da partilha controlada pela PPSA, apenas 2 dólares por milhão de BTU na plataforma. Por quê? Porque nós não temos condição, porque nós não temos condição de escoar o gás, porque não temos gasodutos de escoamento, e ficamos refém das petroleiras nas plataformas. Essa política vai acabar, isso não faltará firmeza, não faltará obstinação e decisão política para que essas riquezas cheguem ao Brasil, para que o gás chegue ao Brasil, o Brasil se torne competitivo, a cadeia se feche do ponto de vista do desenvolvimento econômico, da indústria, em especial da segurança alimentar, que nós precisamos realmente, a guerra da Rússia com a Ucrânia provou isso para o mundo, então nós precisamos nos tornar competitivos. A única fábrica de nitrogenados do Brasil, lá em Camassari, a Unigel, que é uma fábrica arrendada da Petrobras, está muito próxima de paralisar, ela produz em média 12 a 13% dos nitrogenados do país, o resto é completamente todo importado, está em ponto de parar por falta de competitividade do preço do gás. E o gás sendo reinjetado, outro dia eu vi o presidente da Petrobras, eu fui crítico à fala dele, que isso não é uma opção da Petrobras, é porque a reinjeção do gás amplia a capacidade da produção de petróleo, mas o gás, na visão do atual governo, é algo que nós não podemos prescindir para a segurança energética, já que nós ainda dependemos das nossas térmicas aqui e segurança alimentar do povo brasileiro. Então, existe uma definição muito firme da gente buscar essas duas, a convergência nesse sentido. Ministro, recentemente, a questão da política dos combustíveis, o mercado foi surpreendido com a instituição do imposto de exportação sobre óleo cru, de combustíveis. Então, é comum também a gente ouvir lá no Congresso Nacional projetos querendo aumentar a contribuição sobre mineração, a CEFEM. Muito comum lá, tem vários projetos, inclusive, tratando disso. Porque parece ser uma coisa muito fácil. O governo vai lá, edita uma medida provisória, estabelece o prazo de validade da MP e cobra. Talvez o Congresso não precise nem votar a medida provisória, porque ela já teria cumprido o efeito dela. Então, existe uma preocupação no mercado se, eventualmente, esse imposto de exportação pode ser prorrogado e, eventualmente, novos impostos para o setor de mineração. E até também, se há alguma preocupação também do Ministério sobre aumento de carga tributária para o setor, tanto elétrico quanto mineral também, dentro da reforma tributária. Então, se eu pudesse comentar um pouco sobre cada um desses temas. Primeiro, é importante contextualizar essa questão da reoneração dos impostos dos combustíveis. Nós fomos, pegamos o Brasil, com a verdadeira armadilha fiscal. Imposto, o PIS e o CONFINS, no caso, qualquer imposto que serve para poder combater a desigualdade, melhorar a qualidade da segurança, da educação, melhorar as nossas estradas, não pode ser utilizado para poder aumentar lucro das petroleiras. Não pode ser utilizado para poder pagar, ampliar o pagamento de dividendos. Imposto deve ser utilizado para a sua destinação. E isso foi uma medida eleitoreira ano passado e uma armadilha que nós precisávamos sair dela de alguma forma. Eu não vou aqui dizer que eu aplaudi a questão da criação dos impostos sobre exportação de combustíveis, porque tem algo que eu disse no meu discurso e eu mantenho sempre a minha coerência. A questão da previsibilidade é fundamental para que nós possamos atrair investimento para todos os setores no Brasil, em especial esses três que eu tenho a responsabilidade de fazer a condução. Então, foi uma medida extrema, tomada para resolver um problema que era grave, que era o fato de os impostos brasileiros estarem de forma distorcida, subsidiando o preço de combustível. Essa questão dos preços dos combustíveis no Brasil, nós entendemos que é uma política que a Petrobras deve ser indutora. Nós respeitamos as questões da governança da Petrobras, respeitamos a sua natureza jurídica de uma empresa de capital aberto, só que entendemos também que ela tem todas as condições. Hoje, nós exportamos, em média, ano passado foi 13%, em média de 12% a 14% de gasolina no Brasil. Nós temos capacidade, nas nossas próprias refinarias, só modernizando as refinarias, de nos tornarmos autossuficientes na questão da gasolina e melhorarmos a nossa dependência, principalmente com o estímulo aos biocombustíveis. Melhorar a nossa dependência na questão do diesel. E queremos trabalhar nesse sentido para que essa política de preço seja uma política de mercado, mas seja uma política justa e equânime. E eu acho que é possível a gente convergir para que o Brasil tenha, no caso da Petrobras, diferente para as outras petroleiras, que elas tenham o seu lucro de mercado, mas que o Brasil não seja, que os brasileiros e brasileiras não sejam penalizados, às vezes, com números muito além do que é o mercado internacional. Ministro, na transição, ficou muito clara a diferença do governo Bolsonaro em relação ao governo Lula sobre o papel da Petrobras. A gente viu no governo Bolsonaro os investimentos, um foco maior ali na questão de exploração. E a gente tem visto, nas primeiras falas do próprio presidente Lula, durante a campanha, do ministro Jean-Paul Prats, falas sobre energia renovável, sobre mais investimentos, talvez uma redução de lucros e dividendos sendo distribuídos, e mais capex para a própria empresa. E, nesse sentido, a gente também vê uma vontade, pelo menos na fala ali do governo, em relação à construção ou aquisição de novas refinarias. Como que está isso no plano de prioridade da Petrobras, o timing, até porque o mercado, às vezes, questiona, por exemplo, uma refinaria demora muito tempo para começar a dar lucro, enfim. Então, como que, hoje, a questão da refinaria tratada dentro da política energética do país? Realmente, são dois governos completamente diferentes quando se trata, em especial, do assunto de desinvestimento. O que, na verdade, estava acontecendo com a Petrobras, não foi diferente com a Eletrobras, é um processo de sucateamento da empresa para poder vendê-la num certo momento. É isso que estava acontecendo. Existia um plano, existia um projeto do então ministro da Economia de desfazer da Petrobras como fez na Eletrobras. E, no governo Lula, eu entendo que, nosso governo, eu entendo que é diferente. Eu entendo que a Petrobras já tem a sua natureza jurídica, já é uma empresa de capital aberto, mas onde o controlador ainda é o governo. Então, ela tem que, respeitando a sua governança, respeitando a sua natureza, ela tem que servir como indutora do crescimento nacional. A questão das refinarias em si, eu entendo que tem questões que não são políticas. Principalmente, nesses três setores que eu tenho, a responsabilidade delegada do presidente da República de cuidar, tem questões que são técnicas, que devem ser estudadas com a profundidade e o cuidado que o setor requer para a gente crescer com tranquilidade. Então, os números que os meus técnicos do Ministério passam é que nós ainda temos uma grande condição de, modernizando as nossas refinarias, a gente poder ampliar a capacidade de refino ao ponto de nos tornarmos autossuficientes na questão da gasolina e caminharmos a passos largos, aumentando a matriz dos biocombustíveis, melhorar a nossa matriz do óleo diesel. Então, nós temos que avançar nesse sentido, nos tornarmos autossuficientes no máximo possível para criarmos mecanismos de menos volatilidade nos momentos mais extremos como vivemos o que vivemos no ano passado. E não buscarmos soluções que fogem razoabilidade como foi feito, como foi feito, pegando imposto, tributo, que serve para poder cumprir missão constitucional clara e inequívoca de cuidar da saúde do povo brasileiro, da educação, da segurança para poder criar colchão de aumentar lucro de petroleiro. Nada contra o lucro. Todos que me conhecem sabem, eu acho que o presidente Lula me escolheu exatamente pelo meu perfil, de compreender a natureza jurídica de cada setor. E esses setores dependem muito do setor privado, da credibilidade, e para isso nós temos consciência da necessidade de manter estabilidade, planejamento, segurança jurídica, não pegar ninguém de sobressalto, mas com equilíbrio. Com equilíbrio, o nosso desafio, e todos reconhecem isso, num país com tantas diferenças que nós vivemos, é construir um país melhor para todos. Nós estávamos vivendo, estávamos construindo um país extremado, e isso é uma bomba de efeito retardado. Nós, para construirmos a sociedade que nós todos queremos, nós só vamos avançar com esse diálogo permanente e constante que a Solange já conhece bem. Então, eu acho que nós vamos conseguir avançar dessa forma. ministro, o senhor tocou aí no ponto da Eletrobras, o ministro Bruno Dantas também teve aqui mais cedo, falou que dificilmente até o Supremo entraria nisso, porque já considerou que foi uma etapa vencida, já houve um processo político a partir da aprovação. O senhor estava lá no Senado quando o projeto da Eletrobras foi aprovado, e o senhor mencionou agora a questão da Eletrobras e o presidente Lula já anunciou que pretende ver de uma forma legal o que pode ser feito em relação à Eletrobras. Qual a avaliação do senhor em relação à Eletrobras? Olha, primeiro que eu não estava no Senado ainda quando foi aprovada a lei da Eletrobras. Eu estava no Senado, mas como diretor jurídico e técnico da presidência da Casa. Eu posso afirmar que na minha visão e nos modelos de corporações que eu conheço tanto no Brasil quanto no mundo foi um modelo injusto. A nossa Golden Share é vergonhosa. Ela não serve para absolutamente nada. Ela não dá nenhuma estabilidade e nenhuma segurança a esse grande setor estratégico de energia que é uma empresa que detém quase 50% da transmissão e perde 36% da geração da energia nacional. Mas, mas, para deixar bem claro, eu entendo que isso é fato, está consolidado, passou pelo Congresso Nacional, virou uma lei e, portanto, eu, como ministro de Minas e Energia, eu tenho que tratar a Eletrobras com a natureza que ela tem hoje, reconhecendo que ela é uma empresa que, apesar dos sinãos que eu tenho como cidadão da sua privatização, ela é uma empresa que foi privatizada. e eu tenho que tratar a Eletrobras, é cobrando dela plano de investimento, assistência à população, quando acontece o apagão, como aconteceu no Amapá, que isso ocorreu, foi a Eletrobras, enquanto ainda era pública, quem vai fazer isso agora é fazendo as discussões do ponto de vista das respostas que nós precisamos de ter para atender a população brasileira e atender a indústria nacional, atender o comércio, atender o desenvolvimento. Então, eu entendo que realmente há uma consolidação em termos da natureza jurídica da Eletrobras. O governo tem todo o direito, e aí é uma decisão de governo, não é do ministro de Mesa e Energia, de fazer uma discussão nesse sentido. Eu ressalto, acho que foi injusto, acho que quem tem 40% das ações não pode ter 1%, não pode ter um conselheiro em 9%. Então, é um modelo de corporação que não atendeu, na minha opinião, o mínimo de segurança estratégica para o povo brasileiro, e é um setor estratégico. Mas, o fato é que eu tenho que tratar das questões objetivas do povo brasileiro, do crescimento nacional, com a natureza que ela tem hoje. Então, é, para mim, não é que a página esteja virada, não. As discussões podem acontecer, eu acho que em âmbito jurídico, eu vi a opinião do ministro Bruno Dantas, eu acho que a judicialização ou não depende da decisão de governo. E a judicialização, o resultado dessa judicialização, ninguém pode prever. Porém, eu, como ministro, quero tratar a Eletrobras, é cobrando dela respostas objetivas nas missões que ela tem de ser proprietária de 36% da geração e 51% da transmissão da nacional. Ministro, um tema que volta e meia aparece como ideia, é a questão de um fundo de estabilidade, de estabilização para o preço da gasolina. E a gente já viu esse assunto sendo tratado pelo ex-ministro Henrique Meirelles, a gente já viu esse assunto circulando no próprio governo Bolsonaro, no próprio Congresso Nacional, Jean-Paul Prats tratou desse assunto quando o senador, chegou a ser aprovado no Senado um projeto de estabilidade da criação de um fundo que não andou na Câmara, então parece ser um tema que volta e meia todo mundo tem uma vontade de cutucar esse assunto. Como é que é hoje, na cabeça do Ministério em relação à criação de um fundo, se seria viável, se demoraria muito, se é uma boa saída, porque hoje o Brent está controlado, então todo mundo fica menos ansioso com uma solução, mas se dispara, eu acho que volta a ser um assunto quente. Eu acho que é um assunto que, na questão dos combustíveis, eu acho que é um assunto que antecede essa questão da criação de um fundo, porque é simples compreender o que é a criação de um fundo. a proposta a proposta é pegar recursos que são da União, que seria o caso dos dividendos da União da Petrobras, da própria Petrobras, a parte da União ao verde tesouro para ser aplicado em políticas públicas ou mesmo no equilíbrio das contas fiscais tão importantes para que a gente possa abaixar os juros no país, possa permitir a maior competitividade e os investimentos no Brasil para que as pessoas não tenham mais ânimo de colocar o dinheiro no banco e tenham mais ânimo de produzir. Então, nós temos criar fundos de estabilização com recurso 100% público e não tem jeito de ser diferente para poder enfrentar intempéries e volatilidade de momentos atípicos, acho que não tem nenhum problema avançar, mas nós temos uma discussão que antecede a isso que é a questão da política de preço nacional. Nós precisamos ser mais competitivos, nós precisamos compreender o papel de indutor de políticas justas e corretas com o povo brasileiro por parte da nossa empresa, que nós somos controladores, que é a Petrobras, ela precisa ser o grande exemplo para as outras petroleiras que vêm para o Brasil para poder explorar as nossas riquezas naturais na nossa costa brasileira. Então, nós temos muito o que se debruçar para poder ver quais são os mecanismos de avançarmos nessa política de preços de combustíveis no país, nós sabemos que o combustível, a importância do combustível no desenvolvimento econômico da nação, mas nada contra o fundo, mas, na minha modesta opinião, que se ele avançar na Câmara, fosse acionado pelo presidente, ele deve ser um fundo apenas para a utilização de momentos completamente atípicos. Nós não podemos socorrer a questão do preço dos combustíveis, que é uma questão de mercado toda vez que nós tivermos um espirro. Tem que ser uma pneumonia grave para poder a gente usar dinheiro imprescindível para a estabilidade fiscal, para a segurança fiscal e para a política pública, e nós sabemos quantas são as necessidades das políticas públicas no país, basta qualquer um de nós, nos nossos estados, com raríssimas exceções, andarmos nas ruas para vermos o quão os serviços públicos ainda precisam de avançar para a gente melhorar a qualidade deles. Então, eu vejo que há muita coisa de ser feita antes de me preocupar com o fundo de estabilização. Eu acho que tem que me preocupar em ter uma política mais justa de preço de combustível no país. Ministro, recentemente o senhor falou que a gente precisava buscar a equação para melhorar a questão das distribuidoras, falando que precisava de uma equação melhor. Vocês já estão buscando essa equação, como é que está? E outra coisa também sobre a renovação das concessões elétricas, se o senhor pudesse falar um pouco também. Sem dúvida, esse é um assunto muito importante, muito premente e que nós precisamos debruçar. Eu entendo que as distribuidoras no setor elétrico, desde a geração, distribuição, transmissão e comercialização, é o patinho feio do setor, todo mundo quer trabalhar nessas outras pontas, a distribuidora é ali, mas para nós, implementadores de política pública, para o ministro de Minas e Energia, para o presidente da República, as distribuidoras são talvez aquele setor que a gente tem que ter mais proximidade e mais foco. Por quê? Porque são aqueles que têm contato direto com a população, que estão no dia a dia das pessoas, que estão no dia a dia das indústrias, que estão no dia a dia do agronegócio. Quantas vezes eu andando pelo meu estado de Minas Gerais, eu tenho reclamações constantes e justas daqueles que não conseguem colocar um pivô para poder produzir mais? Porque não tem capacidade, as subestações não têm capacidade de ampliar. Aqui em São Paulo tem também essas reclamações, o Brasil inteiro tem reclamação e quando eu falei do desequilíbrio, eu falei exatamente que nós não poderíamos deixar, e o Congresso foi muito lúcido disso, de estimular com subsídios suas fontes de energia renovável. Só que nós temos um limite, porque nós não podemos continuar penalizando o consumidor cativo. O que é o consumidor cativo? É aquele que fica dentro da distribuidora. A cada um, usuário, a cada consumidor que você tira da distribuidora para poder subsidiar a eólica, a solar, você deixa e penaliza e normalmente as pessoas que mais precisam, que são as pessoas mais pobres, mais humildes, você penaliza aqueles que ficam ali dentro. É mais ou menos um número seguinte, por alto, sem nenhuma precisão, para não cometer nenhum equívoco grave. Hoje, em Minas Gerais, a média da energia em Minas Gerais é R$ 1.056,00. E no mercado livre chega-se a R$ 500,00, R$ 600,00, R$ 700,00. E o preço hoje da energia no preço de esporte é R$ 80,00, R$ 85,00. Então, nós temos uma grande distorção a ser resolvida e o momento é muito fértil. Por quê? Porque nós vamos começar a vencer as concessões agora. Então, eu acho, entendo e tenho me debruçado em cima desse assunto junto com os técnicos, eu acho que não há como dentro das concessões, provavelmente, não há de se falar, provavelmente, ainda está prematuro, mas não há de se falar em outorga, em onerosidade para essas renovações ou licitações, a não ser que sejam feitas internamente no contrato para melhorar a qualidade dos serviços das distribuidoras e também alguns programas sociais que, porventura, caibam em algumas distribuidoras. Outra coisa para ficar bem claro, nós temos que separar as distribuidoras entre as distribuidoras que estão saudáveis do ponto de vista financeiro, que são saudáveis do ponto de vista da prestação de serviços, da gestão daquelas que têm maiores dificuldades, seja por gestão ou seja por capacidade econômica. Então, nós temos que achar uma formulação de política nessas renovações e outorgas das distribuidoras para que a gente resolva esses dois problemas que são muito graves, principalmente, a distorção criada que foi criada em penalizar extremamente o consumidor cativo. O consumidor cativo é o único que continua pagando o preço disso que nós estamos vendo aqui, que é a estrutura física. A estrutura física da distribuição, o consumidor cativo é que está pagando. Aquele que conseguiu sair, e normalmente é a classe média alta, nada contra, volto a dizer, é aquele que teve condição de colocar a placa de solar em casa, ou compra direto da geração distribuída, ele deixou de pagar essa estrutura física. só que a conta, como a conta é paga pelo consumidor, não há dinheiro público no setor elétrico, então, esse consumidor que está lá dentro está pagando o preço para quem pode sair. Nós precisamos corrigir essa distorção, vamos achar uma formulação nesse sentido, como eu disse, através do diálogo constante com o setor privado, buscando o melhor caminho para poder atender a convergência entre o desenvolvimento econômico e a justiça social. Ministro, mais uma pergunta aqui do meu lado. Tem um projeto de lei, o marco do setor elétrico, que está sendo debatido no Congresso Nacional, o relator é o Fernando Coelho. O assunto andou bem no ano passado, parecia que ia ali, mas aí, obviamente, chegou o período de eleição, o assunto ficou em segundo plano e, nesse ano, a gente, obviamente, acabou de começar ali o ano no Congresso Nacional. Como é que está a cabeça do governo em relação a esse projeto? Como é que está o diálogo ali com o Congresso? Se vocês tratam como um tema interessante de avançar, prioritário, tem chance de aprovar esse ano? Como é que você está vendo? Muito importante. Nesse PL, o 414, é exatamente o resumo de tudo isso que nós estamos acabando de dizer aqui. É uma reestruturação do setor elétrico nacional. Ela é fundamental, para não dizer imprescindível, eu estou conversando muito com o Fernando, foi meu colega na Câmara, jovem, dinâmico, tem profundidade, conhece do setor. Nós estamos vivendo momentos que eu considero muito auspícios e muito férteis, que é exatamente ter as duas casas que eu tive a alegria de ser membro de ambas. Fui oito anos deputado federal, tive, tenho uma boa relação com o presidente Arthur, fui senador da República, tenho uma excepcional relação com o presidente Rodrigo Pacheco. Então, nós vamos construir com o Congresso Nacional uma formulação de política equilibrada e que possa ainda mais trazer todas essas linhas que eu acabei de dizer que são fundamentais para o investimento de credibilidade. Esse PL talvez seja um ambiente mais adequado para fazer essa discussão. Ministro, gostaria de agradecer aqui a participação do senhor. É muito preciso, objetivo nas respostas. Muito obrigado e a gente espera poder contar com o senhor no próximo evento. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é como eu disse, eu quero de forma extremamente constante buscar e implementar a proximidade cada vez maior do setor privado, da sociedade civil organizada, com o Ministério de Minas e Energia. Esse ministério junto com o setor do agronegócio, setor elétrico, setor de petróleo e gás, mineração, junto com o agronegócio, são os quatro pilares do crescimento nacional. Então, eu tenho a missão e a responsabilidade de cuidar de três deles. Então, você imagina o que é o dia do ministro de Minas e Energia, de sete da manhã à meia-noite, todo dia, a cada dez minutos um assunto diferente. Mas eu tenho mergulhado, estou completamente mergulhado com a dimensão completa, total e restrita da responsabilidade que me foi incumbida pelo presidente Lula e eu quero muito como sair de outras responsabilidades que assumi durante a minha trajetória que foi lida aqui. Entregar um setor elétrico em especial, mas também o setor mineral. Aqui, para falar do setor mineral, é importante, só para concluir, nós criamos algo que vai ser um diferencial do setor mineral nacional, que foi o Conselho Nacional de Política Mineral. Todos sabemos o quanto que é importante o Conselho Nacional de Política Energética para traçar políticas públicas nacionais, onde tem 16 ministros de Estado e o presidente Lula a pedido nosso publicou nos últimos dias o Conselho Nacional de Política Energética, onde nós vamos ali naquele foro dirimir muitos problemas que são sérios e que atravancam o crescimento nacional no setor mineral. Portanto, eu agradeço a oportunidade, é sempre muito fértil conversar com todos vocês, a classe empresarial e elucidar as ideias do governo e em especial receber sugestões de todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.